Olá, tudo bem com você? Que a bondade, que a misericórdia do Deus vivo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu sou o pastor Ederson Vieira e quero que nessa oportunidade, juntamente contigo, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, orar ao Senhor nosso Deus, para que o Santo de Israel, na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia, venha abençoar o nosso dia, a nossa casa, a nossa família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Vamos juntos consagrar, vamos juntos oferecer a Deus o nosso dia, a nossas vidas, para que nós possamos receber de Deus um dia feliz, um dia próspero, um dia abençoado, no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz assim aqui em Mateus, capítulo de número 5, versos de número 4, Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Feliz é o homem, feliz é a mulher que chora na presença de Deus, porque aqueles que choram na presença de Deus, alcançam a consolação do Altíssimo. Eu quero dizer para você que Deus tem visto, que Deus tem contemplado o seu sofrimento, e por causa disso, ele envia o Consolador em seu favor, para trazer paz, para trazer alívio, refrigério, consolação sobre a sua vida, no nome de Jesus. A Bíblia diz, a palavra declara, que o choro não pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus vai abençoar o seu dia, Deus vai abençoar a sua vida, derramando sobre você a alegria do Espírito Santo. Se você chegou aqui desfalecido, se você chegou aqui sem ânimo, Deus vai fortalecer a sua força, vai te conceder graça, e você vai ter vitória, no nome do Senhor Jesus, porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aleluia, também é poderoso para fazer próspero, feliz e abençoado todos os caminhos, todas as áreas da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento, junto contigo, em uma só fé, em um só propósito, em um só espírito, orar ao Senhor. Só que antes eu quero aqui pedir para você, com apoio todo especial. Se você ainda não clicou em gostei, clique em gostei, para apoiar o nosso canal, o nosso ministério. Deixe sempre o seu comentário, o seu pedido de oração. Eu estarei lendo, estarei orando por você, por todos da sua casa, por todos da sua família, no nome do Senhor Jesus. Se você sentir no seu coração, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas e compartilhe as nossas humildes orações, no nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Feche os teus olhos nesse momento e vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Consolador da nossa vida, da nossa alma, Deus justo, Deus santo, Deus soberano, que trabalha para o bem de todos aqueles que em ti espera. Ó Deus que se compadece, ó Deus que usa de misericórdia e de beneficência para com pobre, para com aflito, para com necessitado. Meu Deus, tenha misericórdia e piedade de nós. Tenha compaixão da nossa vida e da nossa alma, meu Deus, e perdoa, meu Pai, os nossos muitos pecados. Perdoa, meu Deus, os nossos erros e falhas, transgressões e iniquidades e manifesta sobre as nossas vidas a glória do seu rosto, trazendo sobre nós a paz, a consolação, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Ó Deus de paz, ó Deus de amor, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que estás entronizado entre os querubins e serafins. Meu Deus, venha, Senhor, abençoar o nosso dia de hoje. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Abençoa com todas as tuas sortes de bênção, porque nesse momento, ó Deus, pela fé, consagramos, meu Pai, oferecemos a ti, a nossas vidas, o nosso dia, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Meu Deus, venha nos abençoar. Meu Deus, venha nos favorecer, meu Pai. Venha, Senhor, abençoar a vida do seu povo. Venha, Senhor, abençoar a vida dos seus escolhidos que clama a ti em espírito e em verdade. Meu Deus, eu oro pela vida do casal. Eu oro, meu Deus, pela vida de cada membro desta família. Meu Deus, aonde chegar a minha oração. Meu Deus, aonde chegar, meu Pai, a voz das minhas palavras. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha operar. Que o Senhor venha agir, meu Deus, conforme o teu amor e a multidão das tuas misericórdias. Abençoa o teu povo. Abençoa os teus eleitos. Abençoa, meu Pai pobre, o órfão. Abençoa, meu Pai viúva, o necessitado. Visita a todos, ó Deus, e manifesta sobre todos, Senhor, a glória do seu rosto. Senhor, que raja um grande milagre, na vida de todos aqueles que clamam ao Senhor. Na vida de todos aqueles que invocam ao Senhor em verdade. Consola essa alma aflita. Consola esse coração dorido e desconsolado. Que haja paz, meu Pai, e consolação na vida de todos aqueles que clamam ao Senhor. Na vida de todos aqueles que invocam ao Senhor em verdade. Meu Deus, direciona nossas vidas. Direciona a vida desse casal, desse homem, dessa mulher. Direciona, Senhor, a vida de todos aqueles que me ouvem nessa oportunidade. Ó Deus da glória, que esse dia seja um dia diferente. Que esse dia venha a ser um dia de milagre, um dia de bênção, Senhor, para todos aqueles que clamam a ti. Meu Deus, aonde chegar a minha oração. Meu Deus, aonde for, meu Pai, ouvida a voz das minhas palavras, opera, age maravilhosamente, manifesta a tua justiça. Manifesta, meu Deus, a glória do seu rosto. Manifesta trazendo a paz, manifesta trazendo a consolação, manifesta trazendo, ó Deus, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Ó Deus de Sadraque, Mesaque e Abedneu, Senhor, renova nossas forças. Nos fortaleça, Senhor, nos fortifica, meu Pai, porque nós temos esperado em Ti. Senhor, venha nesse dia. Venha, Senhor, nesta oportunidade, meu Deus, nos livrar das invejas, nos livrar do olho grande, do olho gordo e do molhado. Vê-nos livrar, Senhor, de toda maldade humana, de toda malícia humana. Vê-nos livrar da falsidade. Vê-nos livrar da hipocrisia dos homens. Livra-nos, Senhor, livra-nos, ó Pai, te pedimos e suplicamos, porque, meu Deus, os nossos olhos estão postos em Ti, porque nós temos, ó Deus, aleluias, depositado a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança, meu Deus, no poder da Tua santa e bendita palavra. Ó Deus de amor, ó Deus de paz, ó Deus de justiça, ó Deus de cuidade, ó Deus de juízo, grande é o Senhor, perfeito é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, meu Pai, em todas as Tuas obras, ó justo e verdadeiro, ó santo e soberano. Senhor, abre portas e caminhos. Senhor, dignifica o Teu povo, meu Deus, com as bênçãos do Senhor, derramando sobre a vida do Teu povo, o Teu favor e a Tua beneficência, com os Teus escolhidos, meu Pai, que clamam a Ti, meu Deus, em espírito e em verdade. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, manifesta a paz, manifesta a consolação, manifesta, Senhor, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Onde-re-ca-manda-sui, e-ca-mando-e-mandara-e. Toca na vida de todos, desde o alto da cabeça, até a planta dos pés, ó Jeová-gire. Meu Deus, confirma nossa oração, confirma, Senhor, o trabalho do dia de hoje, Senhor, com milagres, com curas e libertações, que haja salvação para o casal, que haja salvação para este homem e para esta mulher, que haja, meu Deus, salvação para todos aqueles que me ouvem, para todos aqueles que me escutam nessa oportunidade, salva o casal, salva a sociedade, salva, meu Pai, a cada membro desta família, opera o extraordinário, manifesta, Senhor, a glória do Seu rosto, meu Pai, sobre a vida de todos, e nos conceda a bênção e a paz e a vitória, pelo sangue de Jesus Cristo. Toca no Seu povo, toca na Sua igreja, nos Seus escolhidos, alcança os hospitalizados e enfermos, e conceda a todos uma saúde perfeita, porque, mandará a vacébia, Tu és um Deus que sara, Tu és um Deus que cura e liberta, e a Tua palavra diz, meu Deus, que Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu das nações, levou sobre Si as nossas dores, as nossas enfermidades e por Suas pisaduras, aleluias, como os sarados, Deus de paz, Deus de amor, Deus de infinitas misericórdias, apresentamos a Ti a nossa oração do dia de hoje, consagramos e oferecemos a Ti o nosso dia, a nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, no nome santo de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque Teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero aqui nesse momento agradecer a cada um de vocês que orou juntamente comigo até aqui. Se você veio até o final desta oração, eu peço que você coloque aqui nos comentários, dizendo assim, eu vim até o final. Amém? Isso é muito importante para mim. Eu quero contar com o seu apoio, com o seu comentário, nesse trabalho de hoje, no nome de Jesus, dizendo assim, eu vim até o final. Amém? Aqui na tela final vai aparecer para você uma linda canção que eu gosto muito, que eu amo muito. Eu peço que você venha clicar e venha ouvir. Eu dedico esse louvor primeiramente a Deus e depois a você, para a sua consolação, para o seu fortalecimento, para a paz interior e edificação na fé em o nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé.